E estamos de volta com a Importadora 3 Elefantes. Fala dessa base aqui. Isso aqui é uma base iluminadora, né? Isso é uma base iluminadora. Você vai aplicar ela e aplica a sua base de costume. A base mate em cima, ela vai dar um viço, né? Por falar nisso, tá tudo nessa vibe de... Olha só isso aqui da Ruby Rose. Você consegue ver aqui o brilho da Ruby Rose aqui, ó? Pra aplicar no final. Por falar nisso, chegou a hora da gente fazer o nosso sorteio do Agora Premiado, onde você vai ganhar o super kit da Importadora 3 Elefantes. Lembrando que a Importadora 3 Elefantes também encaminha pro interior do estado. Você que quer vender e ter uma renda extra, pode contar com a Importadora 3 Elefantes, né, Jeane? Qual é o telefone? É o 92, né? 981 10 80 80. 981 10 80 80. Não diga alô, diga Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Quem vai dar o alô é a Jeane. Jeane, pelo alô é teu. Alô? Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Parabéns! Já tá garantindo o presente do Jô das Mães, hein, Edivânia? Tudo bom? Obrigado! Vem buscar amanhã. Tá ok! Obrigado! Fala com a produção, não desliga, não. Edivânia dá compensa. Obrigada pela audiência, todo mundo dá compensa. Obrigada, viu, Jeane? Obrigada, até a próxima. Lembrando que são três endereços em Portador 3 Elefantes. Vieira Alves, Manoa e Centro da Cidade. Centro, exatamente. 12h20. Solta essa sirene, Ricardo. Ontem a Polícia Militar realizou... Ah, não! Mas solta a sirene em homenagem à Polícia Militar, né? Solta a sirene em homenagem à Ritam. A Polícia Militar realizou uma solenidade em comemoração aos 182 anos da corporação. Na ocasião, o governador do Amazonas, Wilson Lima, informou que vai renovar o armamento dos militares e vai tentar gratificá-los também. Vamos ver. Uma noite repleta de homenagens. Autoridades civis e militares participaram da cerimônia que exalta o patrono da Polícia Militar, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Um mês de festividades, 182 anos de uma polícia que tem tradição, que tem cultura, de uma polícia que tem defendido a população amazonense. Mas a homenagem hoje é o nosso patrono Tiradentes e a entrega de 26 novos soldados que irão estar nas ruas a partir de agora, combatendo o crime com firmeza. Quem ganha isso é a comunidade, é a sociedade amazonense e ganha 26 policiais militares. Com certeza o número é muito pouco, mas começou a crescer. O importante é isso. Esperamos que haja concurso o mais breve possível. E o evento também serviu para que o governador do Amazonas anunciasse mudanças nos equipamentos usados hoje pela corporação. Wilson também disse que PMs devem ser gratificados financeiramente por armas apreendidas no Estado. Nós garantimos e demos a data base dos policiais, inclusive cumprindo o que já havia sido acordado em outros anos com a categoria. Também fiz promoções para policiais militares e também para corpo de bombeiros. Estamos trocando alguns dos equipamentos, como colete. Vamos agora iniciar o processo de licitação para trocar também o armamento da polícia militar de ponto 40 para 9 milímetros. Então são trabalhos e atitudes que nós estamos tomando para valorizar esses servidores. Servidores que agora só tem motivos para comemorar. Força! Viva! Força! Uma salva de palmas para esses profissionais, porque não é fácil ser policial militar. Porque você imagina que a gente ainda reclama vindo para o ar-condicionado. E estando na segurança do nosso trabalho, imagina eles que estão na rua convivendo com um bandido da pior espécie. Eles que têm filhos, têm esposa, têm mães, têm pais. Todo mundo esperando eles voltarem em casa para casa sãs e salvos. Eu admiro os policiais militares, os investigadores, os delegados, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o corpo de bombeiros que estão lá no meio de onde a gente não quer estar. 12 horas e 22 minutos. Mas polícia, dessa vez é polícia ruim mesmo. É coisa ruim que eu vou trazer para você. Infelizmente, um homem foi preso, suspeito de assaltar uma loja na Constantino Neve. Não, mas tem uma notícia boa nessa história. Ele foi preso. Segundo os funcionários, era a segunda vez em menos de uma semana que ele ia tentar assaltar a loja. Que história é essa? Meia e Chapiama, me conta. Pois é, isso mesmo. Igor, mais de 18 anos, foi preso na noite desta segunda-feira, ali na Avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, zona centro-sul de Manaus. Ele é suspeito de tentar assaltar uma concessionária de veículos que fica ali na avenida. Só que detalhe, esta não é a primeira vez que ele tenta assaltar o estabelecimento, e sim a segunda. Dessa segunda vez, ele estava tentando levar as câmeras de segurança do local. Mas ele foi surpreendido pelos policiais militares da 22ª SICOM, que foram acionados pelos próprios funcionários, quando perceberam que o Igor Maia já queria novamente cometer o crime dele. Chegando na delegacia, no qual ele foi encaminhado na 22ª SICOM, Lá, os policiais constataram que ele já tinha passagens pela polícia pelos crimes de roubo e furto. Agora, sabe o que aconteceu com o Igor? Ele ficou preso e está à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Meisha, Chapiama. São 12 horas e 24 minutos pra ele. Acabou, acabou, Playboy. Vai cumprir expediente agora na penitenciária. Não acabou por aí, não. Dois homens foram presos, acusados de matar Patrick, em março deste ano. O corpo da vítima foi encontrado dentro de uma caçamba, no bairro Santa Luzia. É a May que também traz os detalhes, que a May já sai logo cedo, fazendo toda a ronda policial pra trazer as informações pra gente. May, me conta. Pois é, foi isso mesmo. Foi apresentado na manhã desta terça-feira, aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o Caio Henrique, de 22 anos, conhecido como Gasparzinho, e o Everton Freitas, de 33, conhecido como Negão. Os dois são suspeitos de assassinarem um homem identificado como Patrick, no último dia 31 de março, no bairro do Educandos, na zona sul de Manaus. Mas, fora assassinar a vítima, eles também jogaram o corpo dentro de uma lixeira. Segundo informações da polícia, os três, tanto os dois suspeitos quanto a vítima eram moradores de rua e moravam em uma casa abandonada. No dia do crime, o Patrick e a vítima teriam furtado uma rede de pano e uma caixa de isopor de dentro desse terreno abandonado, dessa casa abandonada. Por conta disso, o Caio e o Everton teriam pego o Patrick, horas depois, e torturado até a morte. E, em seguida, eles teriam degolado o Patrick e jogado o corpo dentro de uma lixeira. Nós conversamos com o delegado titular aqui da Especializada, que falou mais sobre esse caso. Fomos até o local, começamos a fazer o sentido inverso para ver de onde o corpo, de fato, havia sido resgatado pelo caminhão do lixo. Conseguimos o local preciso. Posteriormente, fomos às câmaras de segurança, próximas do local onde ele foi achado. E, felizmente, acabamos identificando os dois acusados, todos os dois moradores de rua, assim como a vítima. Os três moradores de rua acabaram se desentendendo por causa de um furto e os dois praticaram esse crime bárbaro em que cortaram o pescoço da vítima e depois estrangularam até a morte. Tanto o Everton quanto o Caio, eles confessam o crime e ainda não se dizem arrependidos. Eles disseram que mataram por conta desse furto. Matemos ele da forma que era para ele morrer mesmo, da canalice dele, da esperteza dele. Ele tem que roubar de quem tem, não de quem não tem. No caso, o que vocês fizeram? Vocês torturaram o Patrick? Não, eu não torturei ele, não. Fiz de uma forma rápida. Dei uma espalada, uma facada e enforquei ele até a morte. Então você não se arrepende? Rapaz, não. Já passou já. Os dois foram indiciados por homicídio qualificado e daqui eles vão seguir para um presídio aqui da capital. O Caio já possuía um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Eu volto com você aí no estúdio. Que loucura! Como é que tu disse para um cara desse que ele está errado? Como é que tu disse? Não, eu matei de uma forma rápida. Dei umas pauladas, o cara ficou vivo. Dei umas facadas, o cara ficou vivo. E depois eu esganei. E não foi, e foi de uma forma rápida. E que absurdo a gente ver o comportamento do indivíduo. Ele não, não, já passou que é pela canalice dele. Canalice! Porque roubou de quem não tem, ele tem que roubar de quem tem. Traz para mim o vídeo que a gente recebeu da denúncia que veio pelo WhatsApp. O pessoal do WhatsApp participando com a gente. Muito obrigada pela audiência, pelo nosso WhatsApp. Você acompanha agora uma moto que foi roubada. Esse homem que está andando aí é o suposto assaltante. É o suposto assaltante. Vai chegar lá, vai fazer a abordagem. Olha aí a continuação do vídeo. Vai abordar um motociclista. Olha lá. Ah, ele não vai abordar ninguém, né? Ele vai levar a moto dali, daquele estacionamento, né? Olha lá. Está passeando, olhando ao redor, ver se tem alguém. Isso aí é a denúncia que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp. A população pedindo ajuda para tentar encontrar o autor desse assalto. Passou do lado da moto, voltou ali, olhou de novo. Olhou, está encostado na moto, né? Não estou fazendo nada, você também. Eu sou a pessoa que eu estou aqui mesmo é para levar as coisas dos outros, que eu não quis trabalhar. Quebra trabalhador. Subiu na moto dos outros. Essa moto está dele não, hein? Levou arrastada a moto. Saiu sem vergonha nenhuma e levou a moto. Levou. Como é que essa moto ligou, gente? Como é que a moto ligou? Gente, olha aí a moto, o dono desesperado ali com chorinho e tudo, ó. Quem vira essa moto em algum lugar, por favor, entre em contato e mande mensagem para o nosso WhatsApp. Ou denuncie pelo 181. Está aí a placa NOQ 3715. Polícia procura homem que rouba a moto no Santa Luzia. Já é quanto mais, viu? Denúncia recebida pelo nosso WhatsApp. Obrigada a todo mundo ligado com a gente pelo nosso WhatsApp. Tem resultado de ingressos. Você que mandou a sua foto para participar do duelo de hoje. Tem que levar o alimento não perecível. Vem buscar hoje o ingresso. Cadê? Primeira foto, põe no ar. Brito ganhou um par de ingressos. Obrigada, Brito. Vilmara também ganhou. Obrigada, Vilmara. Blamon. Blamon também ganhou. Obrigada, Blamon. Quem mais? São 10. Fernanda. Obrigada, Fernanda. Vem buscar seus ingressos. Chuão. Oi, Chuão. Eliane também levou um par de ingressos para casa. Essa também ganhou, mas a gente não sabe o nome ainda, mas ganhou. Ana Lúcia também levou para casa um par de ingressos. E Denei. Olha lá, E Denei, torcedor ali de futebol, a gente viu ali Flamengo e tal. E o Cassiano também ganhou. Lembrando que vocês têm que vir buscar os ingressos até as 5 horas da tarde. Parabéns a todos os ganhadores que participaram da nossa promoção mandando fotos. E não se esqueçam de levar o alimento não perecível. Mesmo que vocês tenham ganhado aqui os ingressos, a gente está dando os ingressos para vocês como um agradecimento por vocês serem telespectadores do programa. Mas os alimentos são para instituições de caridade. Por favor, colaborem. Obrigada pela audiência. A gente vai terminando o nosso programa da comunidade. Amanhã não estarei aqui, amanhã estarei de folga, mas o Alex Costa estará aqui apresentando o programa da comunidade, com muita competência. Então você que vem do outro lado, assiste o programa amanhã e na quinta-feira a gente está por aqui de novo. Um grande beijo para você, tchau. Agora está terminando, mas você não sai daí não, porque a Socorro Sampaio no Fala Amazonas está aqui já esperando por você. Beijo, socorro!